Olá, pra quem não conhece sabe que eu uso óculos há mais de... Ah, acho que eu comecei lá a usar óculos com 10 anos, eu tenho 27, 17 anos. E hoje, ai, eu tô com TP, minha. Então, assim, eu tô quase roendo as paredes de desespero, de vontade de comer doce, de comer chocolate, de comer tudo ontem, não resisti, comer um alfajor da Havana. E eu tinha meio que prometido que eu ia comer ele quando chegasse na minha meta de peso. Primeira meta de peso, que seria 65 quilos, só que eu não aguentei. A TPM foi muito, mas muito, muito, muito forte. E quando eu tenho TPM eu fico triste, eu quero chorar e qualquer coisa me dói, eu fico muito irritada, tudo me cansa, o que mais? Eu fiquei insuportável, essa é a palavra. E, basicamente, eu tô aqui pra dizer um oi pra todo mundo, falar pra não desistir da dieta. Tô com 68 quilos e 200 gramas, mas tá variando muito o meu peso. Nessa semana eu cheguei quase nos 70 de novo, sem comer nada, porque eu tô retendo muito líquido. Eu acho que essa dieta que eu tô fazendo ajuda a reter mais ainda. E é isso, e sei lá, eu espero que segunda-feira eu venha dar notícias pra vocês melhores sobre o meu peso e dizer, ah, eu emagreci, tô melhor e tal. Mas por enquanto é isso, hoje eu estou com 68 e 200, hoje é quarta-feira? Não, hoje é quinta-feira, dia 29, do 3. Mas, assim, eu queria ter amarecido mais, mas pra quem fez um mês, segunda, já perdi, tava nos 73 e 400, então, bem dizer, já perdi 5 quilos e meio, mais ou menos. Eu acho que é uma grande vitória. Tudo bem, eu quero mais, eu preciso de mais, depois eu chego nos 65 e depois eu quero chegar, acho que nos 62, 60. Outra coisa que eu quero dizer, pra não reparar ali no meu cabelo, que diz também, assim, o ó do borocodó, porque a menina inteligente aqui tentou fazer cachos, né, eu tentei, eu tô enjoada, tem meu cabelo liso, escorrido, daí eu tentei fazer cachos e ficou isso. Minha tia disse que ficou meio alá, Gisele Pintinho atrás, eu não achei. Vou jogar ele pra trás pra vocês verem. Acho que dá pra vocês. Não sei se tá dando pra vocês verem, não tenho nenhuma noção. Ai, mas é isso. Ai, eu tô bem cansada, estressada, quero comer a parede. Ai. Queria tanto contar uma coisa boa pra vocês. Tô devendo um vídeo de comprinhas, sem ânimo, vou tentar fazer amanhã. Também quero fazer um vídeo sobre maquiagem, minha coleção, mini coleção, que parte de muitas meninas, ela é uma mini. E sobre minhas bagunças, coisas que eu gosto, de gostar, a tag também, isso e aquilo que muitas meninas estão fazendo. Ai, já tenho a dizer, TPM é um lixo, você fica cansada e é isso. Olha a minha cara de doente, ó. Vou tirar o óculos pra vocês verem como eu tô podrona mesmo, não reparem. Ó, olha esse olhar de cansado. Gente, não dá vontade de se maquiar, sei lá, eu faço tudo e nada melhora, nada fica bom, mas é isso. Prometo que volto, espero voltar com notícias melhores, fora, espero que a TPM já tenha passado, mas é isso. Boa sorte pra todo mundo, quem tá na dieta, quem não tá, e... Ai, me desculpa, tô atrapalhada, é TPM. TPM, não ligue. Beijo, tchau, tchau.